É o Aço! É o Aço! É o Aço! É o Aço! Boa, Letão! Boa, Letão! Chama o Scorpion aí! Deixa você arrombar ele jogar solo aí! Scorpion é a cabeça da minha fomba! Tem cara aqui! Atenção! Tem uma equipe inimiga de caçando! Já mataram! Meu Deus! Tá aqui o cara! Eu sou nisso cara! Quando vai, quando vai, quando vai! Ficou errado! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Você está com medo! e aí e aí e eles estavam pelo amor de Deus e não é hora de descansar Mentira doido Pistola Leitão, como é que mata o cara com 158 ai? Era para ter me dito, eu tinha me matado para pegar a minha roupa Ai 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 O meu pai vai carregar meu pai Luta para ganhar a reputação Olha isso cara, isso é sensual que ronco É sensual de dano, meu Deus Terando onda essa arrombada Ei, ei Vou cortar teu barato E na partida em que ganhamos você estava morto Morto Eu ganhei um colar de volta ai mano, você não me salvou não viu Minha coisa, você não pode revalar o custo acima não Viu que você me matou, você ta frio não Que você me matou nem 5 Uma custa 100 e uma vitória Mas na hora que eu precisei você estava morto E você não precisa de mim que você é amigo Só falta mais 2 partinhas aqui para liberar Demora mais tempo buscando partinhas do que O seu aliado foi liberado para a removização O cara regulou a sequência com a minha carreira Matou o Rapper O que é o streamer ai? É um streamer ai Oi man Matador de stream Tá Vou perguntar aqui viu Vou perguntar aqui minha raja Eu matei o streamer e foi É um cara chegando É um cara aqui mesmo amor Confirma a recepção das coordenadas Bora Dois direitos Marcando coordenadas do ponto Mão Sim A gente tem um cara aqui Mão Mão Vamos ganhar o esquadro de topo aí, ó, Vitória, e o pai vai liderar o líder de novo. Vamos ganhar a cabeça da minha pomba, Leitão, todo mundo estatalado no teu cu, até de fazer bico, viu? Eu tenho que deixar ele. Eu tenho que ir embora. Não sei se eu estou conseguindo. Vamos ganhar a cabeça da minha pomba e sai de novo que eu quero abrir a liberdade pra rocar de novo. Vendedor marcado. Vamos ganhar o seu dinheiro. Eu vou passar aqui nesse xiri. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Ó, mate. Depois dois e duas, velho. Bora. Bitcoin e Bitcoin. Sai o dinheiro aí, vendedor. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Na caixa Drop o dinheiro ai Passa o bisu na tua frente ai Vamos pegar Tem comida e tem gente aqui dentro Do abril dessa caixa Porém do lado da abril Tem que estar em geradinho Caixa de armamento indo até você Achei o município aqui Hostil avistado Brabo A gente joga bem redondinho O negócio é o botico né papai O objeto O objeto que ele errava A gente joga bem redondinho Não põe sal ai Fazer uma apertadinha Baixa Essa é a polícia que tu quer pra tua vida Que te proteja O animal diz com os próprios amigos A gente liga pra gente tirar a rede do fundo Então ele não atende É isso ai a polícia que tu quer pra tua vida E nem trabalhar quer ir Inventa uma doença pra doir Que pegue E não vou pegar Caixa de armamento aliada chegando Olha a caixa só Olha a caixa Mas caiu duas na esquerda viu Nós vamos para lá Pegar e vamos correr para lá viu Caixa de armamento aliada chegando Uma caixa só Olha a caixa Mas caiu duas na esquerda viu Pegar e vamos correr para lá viu Olha que barulho Olha que barulho Vamos dar um blanche agora viu Só para passar o bizu R$8,5 R$8,5 R$9,9 R$8 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 Segunda aí cara R$8 R$8 Poxa um calcio ninho Ataque aéreo, você está livre para atacar Aqui é carregador do interno, alto em lado, ataque, questão lançada Cuidado diretor, tem que chamar o cara meu Bora, bora, para o lado do cara, deixei o cara meu Bora, bora, bora Bota a direção aí Ameaça derrubada Veio os caras paulando Vão janeado acima, comecei, já se movendo Esse cara está em cima, é doido Gostou do burro? Está mirando em mim já Está mirando, está mirando, está mirando Onde, onde, onde Flaqueia, flaqueia, flaqueia Está mirando, está mirando Estou com medo da esquerda, sabe Ele é cheio de mim Deve estar passando placa e ele passa a placa ligeira, viu É só duas placas que ele passa, Diego Eu não sei cadê mais o cara Granada de contração lançada Contato, contato Oi Respeita, mano Respeita que tu não está jogando solo não, mano Não tenho um jogo contigo, cara O cara tem que estar lá no teu culo aí, então Armando em mim, na antitânea Dropa dinheiro, dropa mil aí para eu comprar um vant Troca mil, caraca Comprar aqui na frente, compara aqui na frente Para que ele aprende Pisa, Diego, pra mim, cara Não dá a cabeça do meu palma Que bicho tá lá dando Eu vou comprar um rote mesmo Rissarão aí na frente, viu? Liga aí que rissarão aí na frente Só falta um, gente Começando uma redura de radar Senão esse mano vai ter XP dobrado de arma Pegar esse cara aqui Eu já tô com a Altaessa e o Pada Quero poupar M2 Pode ir, pode ir A caminho A gente precisa de um recurso A gente precisa de um recurso Aqui, pode ir até o melhor A gente vai matar a galera norma Ele veio O foco dele Eu não sou de onde Eu não sou de onde Eu tô no pundro Aqui comecei a treinar o negócio A vitória tá nas suas mãos Termina a missão Aviso, Vans tem combustível Vai me cantar Merda, beleza, reabastecer Boa tarde aqui. Temido que o Carbo trae. Carbo, tem que ir para o barco? Não. Não Espera ai, talvez alguém vá ai, que mato Muito puto, olha o cara nas costas Pois é né cara, cara de goste né Vante inimigo acima Ficou cura né velho É aqui perto desse bote O cara de trocação fica até calado Cá chegando, marcando nova zona segura Arramei quente, você te salve cara Não passamos naquele galpão, nós não passamos dentro do galpão não Olha lá se não tem alguma cor nesse galpão aí do teu lado dele Tá luteado, sei lá Tá luto Tá aqui em casa já ou tá vindo? Vante inimigo acima Tá bom, vou abrir esse portão Valeu Mãe! Mãe! Vem cá, chegando! Mamãe! Hostil em campo! Hostil em campo! E2, é mal! Tá aí, Mãe, já! Tava falando pra onde? Que porra é essa? Não sei como eu não entendi essa não? Os caras sumiram! Não é tudo isso em três? Quer alguma coisa? Siga pro local marcado e assegure a área! Vendedor marcado! Vendedor marcado! Um momento, pra ver essa parte de trás, já não tão bem, não? Já não tem 7, não? Molino? Molino? O que foi meu filho? Eu tô precisando de você! Me abandone mais! Tô lhe ouvindo! Tira o pau da boca! É que eu tô louco, mano! Eu não tô ouvindo! Tá me ouvindo agora? Melhorou, mas ainda tá baixo! É que eu tô louco, mano! Não tô ouvindo! Tô com o fim! Tô chegando! Nova zona segura localizada! Objetivo primário realizado! Inteligência assegurada! É tiro, porrada e bomba aqui Se ficar falando aí desse jeito, ele não dá pra ouvir não Cadê o Diego? Tô aqui, papai Ah, o Diego tô ouvindo uma mão aí Ele tá mamando Não tá falando mais baixo ele, Diego? Pra mim tá de boa Tá? Tá, doido Vante inimigo acima Não há, Leitão, não cai Espera a tua porra, Leitão Pra cair, mano Tu é doido, hein, macho Espera a porra da tua caixa cair, doido Tu tá sendo visto, doido E daí, eu remito Boa, Lele Já se movendo Eu não vim passar por mim, eu fui pra mintar, não Eu vim pra mintar Pronto, desbloqueei a arma agora Agora é só Exterminar e cês me avisam Bem, tu tá de placa, Diego Cheio, cara Vante inimigo acima Não faço o seu de empregado Não faço o seu de empregado Ó, bota aí Ó, bota aí O que é? Abre isso aí Quanto que ganhou? Foi Do Iago, daquele menino que Do Iago, do menino que eu comprei os bujões de Gardeno, mãe Ele montou essa pizzaria aí agora, pra mãe dele Ele mandou pra mim provar Ele sabe que eu peço comida, né, direto É, a mãe abre direitinho que eu vou fazer o story Sem quebrar pra eu fazer o story, tem pra fazer o recebido Gás se aproximando Vão pra zona segura Ai E eu que, e eu que vi E a mãe que prova A minha secretária O putar aí, ó Vinte e cinco restando Olho aberto Pante inimigo acima Caixa de armamento aliada chegando Pante inimigo acima Pante inimigo acima É, mas, ó Pante inimigo acima Pante inimigo acima Se eu quero prova, eu tenho que prova Se não for Pante inimigo acima Pante inimigo acima Pante inimigo acima Eu não estou sentindo o gosto em nada. E eu senti o gosto? O Zé está com Covid, a Yolanda e a Glenda. É nada. E tinha um tomada vacina, viu? Aí está tudo em casa, é? Se tomas fracos. Eles passaram por uma semana em G.R.I. Ah, em G.R.I. é o poder voou. O alvo parece ser hostil. Então tem um cara. Fica parado, Leitão. Fica parado, Leitão. Fica parado. Não morreu direto, Leitão. Consegui ele. Faça o heartbeat. Pega aqui as coisas. Pega as coisas embaixo. Pega as coisas embaixo. Tem mochilão. Tem um caralho A4 aí, doido. Máscara. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Leitão, agora a história é o seguinte. A gente vai ter que ir por aqui, ó. Tá ligado? Mas a gente acompanha o gás. Então vamos. Peraí, deixa eu ver como é que é o terreno aqui, doido. Você tem que ficar por aqui, Leitão. Marcando coordenadas do ponto. Por essa bordinha aí, doido. Ó, caminhão, doido. Tem cara na floresta. Exato, cara ali, ó. Ali, ó. Atirador avistado. Tô saindo. Tô saindo, viu? Não quebra vidro, Leitãozinho. Lindo. Não quebra vidro, papai. Marca a minha esquerda. Marca a... Tem um cara aqui, 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 viado. Sai de perto. Lindo, estou pra trás. Chamei. O cara... Era um estímulo, cara. Tem cara ali que ele fez uma caça. Tem um plantio de soltar. Pante aliado acima. Começando barredura. Cá chegando. Tá no alto, cara. Não, tá no alto não. Rastreando o inimigo. Ele está atirando em mim. Mentira, mano. Vai, gente. Mentira, mano. O cara está vindo, ó, mano. O cara está na minha frente, ele fez aqui, ó. Minha costa, Leitão. Minha costa, Leitão. Valeu o cinto. Eu estou matando o meu cinto. Agora é com você. Foco na vitória. Essa é só quatro inimigos. Você sabe o que fazer. É todo mundo do solo. Fica aí, Diego. Nossa, os caras não estão acertando. Ah, meu Deus do céu. Cadê esse cara? É novo de novo. Porra. Toma, caralho. Eu sou foda. Eu estou aqui. É novo de novo. Eu sou foda, caralho. Porra. É novo de novo. Porra. Manda lá na buceta do grupo de novo, caralho. Porra. Falaram que era só uma vitória. Falaram que era só uma vitória. Chupa aí, ó. E era só uma vitória. Não vou esquecer a vitória dele, pai. Três patinhas e duas vitórias. Foda aqui, ó. Ué, doido. Essa ME2 é muito arrombada, doido. Ué, doido. Eu joguei muito esse final, velho. Tu é doido, doido. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui.